O mês de fevereiro vai ser muito bom para quem curte videogame, a única coisa que não vai curtir isso é a tua carteira, porque 4 jogos serão lançados no mesmo dia galera, muito jogo para comprar. Então dia 15, daqui 3 dias, a gente vai ter 4 jogos, Far Cry New Dawn, Jump Force, Metro Exodus e Crackdown 3, esses 4 jogos tem características bem diferentes, Jump Force é um jogo de luta, Far Cry New Dawn é uma aventura, um shooter, tem também Metro Exodus que é mais uma aventura com suspense, um pouco de terror, e Crackdown 3 é um jogo, tem o single player, mas o foco mesmo eu acho que é o multiplayer dele. E é exatamente sobre Crackdown 3 que eu quero falar nesse vídeo com vocês, e vamos começar fazendo uma breve recapitulação sobre o lançamento de Crackdown que vai ser agora, sobre a época de desenvolvimento que ele teve. Crackdown ele foi anunciado em 2014, então já faz 5 anos do anúncio dele, então faz bastante tempo que está em produção, porém durante esses 5 anos de desenvolvimento, ele teve muitos problemas, ele já foi até quase cancelado, o jogo já foi quase cancelado pela Microsoft. Então muito se fala hoje que por causa do cancelamento de Scalebound, que ficaria meio estranho também se eles cancelassem o Crackdown, aí seria 2 jogos cancelados, 2 exclusivos cancelados, o Scalebound já foi um back muito grande na comunidade, era um jogo que a galera estava esperando muito, então cancelar 2 jogos seria meio tenso. Outro motivo foi até falado numa entrevista do próprio Phil Spencer, que é o chefe da divisão de Xbox, ele falou que os adiamentos do jogo também foram meio que culpa dele, porque ele é muito fã da franquia Crackdown, e ele queria que esse game saísse de qualquer jeito, então ele meio que bancou Crackdown e fez sair. Então finalmente a gente chegou no mês de lançamento de Crackdown, falta 3 dias pra todo mundo poder jogar e testar, então será que esse game vai ser um sucesso ou ele vai fracassar? Bom, pra responder essa pergunta eu vou mostrar várias coisas do jogo e vou dar minha opinião sobre elas, ok? Bom, vamos começar falando então da campanha single player de Crackdown, você vai poder jogar com mais de 20 opções de agentes, porém dessas 20 opções você vai poder jogar com uma delas que é o Terry Crews, que foi contratado pela Microsoft, o famoso pai do Chris, pra fazer o marketing todo, ele apareceu nos trailers, nos trailers de gameplay, de animação, ele tá na CG, se ele tá no próprio jogo, tipo o rosto dele é igualzinho, sabe? Então obviamente a maioria das pessoas vai jogar com ele, eu vou jogar com ele particularmente, gostei muito dessa ideia, e o jogo é dividido em várias regiões, né? E cada região tem um chefão no final, que é o cara que domina a área. Pra chegar nesse chefe você vai precisar ir enfraquecendo as regiões, é o mesmo estilo ali de gameplay do Far Cry 5, por exemplo, você ir enfraquecendo a região, quanto mais você enfraquecia, mais difícil era, vinha mais inimigos, ficava mais tenso, ficavam indo atrás de você, e eu acho que é basicamente isso que eles vão fazer aqui no Crackdown 3. O jogo, ele é de mundo aberto, então você não vai ter que seguir um script, você vai poder fazer o que você quiser nessas áreas, você começa por onde você quiser, você faz a missão que quiser, e até aqui o jogo parece bem interessante, ele é mundo aberto, tem liberdade, tem chefes, né? Então parece muito divertido, porém é aí que vem os problemas e algumas partes que eu não gostei do jogo, e que não parecem muito certas pra mim. O grande diferencial de Crackdown 3 é que os desenvolvedores prometeram, eles falaram que a gente teria uma incrível destruição total de mapa usando o poder da nuvem. Então o que é isso, poder da nuvem? É basicamente eles tiram o poder de processamento do seu console pra utilizar os dados da nuvem, então você não perde desempenho com o seu console e eles conseguem fazer coisas grandiosas com a nuvem, certo? Na teoria, isso é muito legal, é muito da hora, porque quase ninguém faz isso, acho que nenhum game fez isso até hoje. Então é uma novidade, eles estão trazendo uma inovação aqui, é incrível isso. Só que o problema é que essa destruição é apenas no modo multiplayer, não vai ter no modo single player. Eu queria fazer isso também no single player e ver tudo destruindo, sabe? E mesmo assim, a destruição do mapa do multiplayer tá muito estranha, parece um monte de papelão caindo, sabe? O mapa do multiplayer é estranho, é feio, parece que você tá numa sala de teste, de simulação, sabe? Não sei, é esquisito, o gráfico do jogo tá esquisito, as coisas não tem sombra, sabe? Tá bem estranho. Vários jogos já fizeram destruições de mapa muito melhores que Crackdown 3, na época do 360 ainda, e agora em 2019, com a ajuda da nuvem, eles só conseguiram fazer isso? É meio esquisito. Isso sem contar o downgrade que teve, né, da gameplay que a gente tem de 2015 até agora, a gente nota uma grande diferença nos gráficos do jogo. Mas tudo isso que eu tô falando pra você é de nuvem, de multiplayer, tudo isso acaba se o jogo for divertido. Se você se divertir no jogo, não importa os gráficos, você pode jogar Minecraft e se divertir. Porém, eu não pagaria 200 reais nesse jogo, ele tá custando preço full de AAA, eu não pagaria. Então qual seria a melhor opção nesse caso? Então dia 15, eu vou pegar, vou assinar o Game Pass por 30 reais, e vou jogar o game, eu não pagaria preço full. Na minha opinião, Crackdown, ele sim vai ser um fracasso de vendas, porém, isso não quer dizer que ele vai ser um fracasso no Game Pass. Os próprios desenvolvedores, em entrevista, eles já falaram que o sucesso de Crackdown tá no Game Pass. Eu tenho certeza que na primeira semana, a Microsoft vai anunciar que Crackdown 3 teve 4 milhões de jogadores. Óbvio, a galera vai usar o Game Pass, é barato, eu vou jogar no Game Pass. Se não fosse pelo Game Pass, eu nunca jogaria Crackdown 3, porque eu não pagaria por ele, entendeu? Vale lembrar que a Microsoft comprou 7 novos estúdios pra fazer jogos. Na verdade, ela comprou 6 e montou 1 do 0, que é o The Initiative. E eu tenho certeza que vai sair muito jogo bom agora. Na E3 desse ano, por exemplo, de 2019, a gente deve receber uma nova IP, ou talvez 2, 3, não sei. Tem muito estúdio fazendo jogo. E o plano do Xbox é alimentar o Game Pass. O Game Pass que é um serviço incrível, eu acho que é o melhor serviço de jogos que a gente tem atualmente, cara. É incrível. Eles querem alimentar ele com muitos jogos exclusivos, assim como a Netflix faz, por exemplo. Ela pega e financia as próprias produções. Apesar de Death Note ter sido uma bosta, né? Mas ela faz, né? Eu espero muito que Crackdown seja divertido, multiplayer, mesmo o mapa sendo estranho. Eu quero que seja divertido. Porém, olhando pra ele, eu não pagaria 200 reais, eu vou jogar no Game Pass. E pra mim, olhando agora, sem jogar, parece um jogo mediano. Eu espero mudar a minha opinião quando eu for jogar e terminar ele e fizer a análise aqui pra vocês. Bom, galera, eu quero que você comente aqui o que você espera de Crackdown 3. Você acha que vai ser um sucesso, um fracasso? Tá afim de jogar? Não tá afim de jogar? Comenta aqui e vamos debater junto nos comentários. Se você gosta desses vídeos de discussões, debates sobre a indústria dos games, só se inscrever aqui na Central, deixar seu like e compartilhar com seu amigo esse vídeo pra ele conhecer também a Central, ok? Valeu, galera, eu tô indo nessa. Fui!